Vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vem através de vós, mas não de vós, e embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável.